A Câmara dos Deputados suspendeu temporariamente o artigo do Estatuto do Torcedor, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante a Copa de 2014. Mas a votação da Lei Geral da Copa, como esperam a FIFA, CBF e o governo, enfrenta outro obstáculo. A votação da Lei Geral da Copa pela Câmara não esbarra apenas na liberação de bebidas alcoólicas nos estádios. Segundo o relator da lei, a queda de braço entre governo e oposição envolve também a escolha de uma data para votar o novo Código Florestal. Se o presidente hoje, pelo que eu entendi da reunião ontem de Colégio de Líderes, definir a data de votação do Código Florestal, nós conseguimos votar hoje a Lei Geral da Copa. No Senado, o presidente José Sarney garantiu ao chegar pela manhã que dará total prioridade ao projeto assim que o texto for enviado à Casa. Na hora que chegar, nós imediatamente daremos uma grande celeridade, porque eu acho que realmente esse passa a ser um problema principal no país, uma vez que a realização da Copa aqui é muito importante para o Brasil. Também pela manhã, o novo presidente da CBF reuniu-se com um dos principais nomes da oposição e líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias, aumentando a expectativa pela votação da Lei Geral da Copa hoje. Nós não falamos sobre isso, não falamos sobre isso, está correndo tudo normalmente, não tenho dúvida que nós vamos fazer uma grande Copa do Mundo. O fato é que a polêmica em torno da venda de bebidas alcoólicas nos estádios pode atrapalhar os planos da CBF e do governo. Aqueles estados que assinaram os mesmos compromissos que o governo brasileiro assumiu com a FIFA e que, porventura, haja uma lei estadual que proíba, eles terão que, nas Assembleias Legislativas, convalidar o mesmo contrato que o governo federal está convalidando agora no Senado e na Câmara dos Deputados.